Começar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças da vida E o mais importante, acreditar em você de novo Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado Chorou muito? Foi limpeza da alma Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia Acreditou que tudo estava perdido? Então era o início da tua melhora Vamos recomeçar? Foi alto, sonha alto Hoje é o dia da faxina mental Joga fora tudo o que te prende ao passado e ao mundinho de coisas tristes Esvazie o seu coração, fique pronto para a vida Não dê força para seus inimigos Escutou?